Vamos lá, meus manos! Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar a vocês a como instalar e configurar a Alexa aí no computador de vocês, tá? Ela vai funcionar tão bem quanto a Alexa física mesmo, tá? Você vai poder fazer pergunta, vai poder configurar as coisas lá do jeito que você quiser, vai poder botar aqueles skills nela também pra fazer sons de fundo, pra fazer telas de bloqueio, etc. Várias e várias funções, tá? A Alexa é totalmente gratuita no Windows, logicamente, e você só vai precisar ter a loja do Windows instalada aí no seu computador, tá? Lembrando, pessoal, que esse método aqui de instalação direto da loja, eu só fiz no Windows 10 e no Windows 11. Infelizmente, eu não testei no Windows 8.1, tá? Então, fica por vocês aí, quem tiver com o Windows 8.1 instalado nesse momento, procura na loja lá pela Alexa, tá? E pra você que não tem a loja, se você seguir esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, tá? E também vai tá fixado aqui no primeiro documentário, você consegue reinstalar a loja no seu Windows aí, caso você tenha desinstalado ela ou baixado uma versão sem a loja, você vai conseguir com esse vídeo aqui, tá bom? E beleza, pessoal, vamos lá pro sistema agora. Aqui no meu computador já, eu simplesmente vou abrir a loja, tá? A loja comum do Windows. Essa que eu tô aqui é a última versão, independente se você tá na versão anterior ou não, a Alexa também vai instalar pra você baixar, tá bom? Aí aqui é só você digitar por Alexa na pesquisa da sua loja. Digitou Alexa ali, pô, beleza. É só você clicar agora em instalar no botão azul, tá? Eu vou fazer a instalação da minha, deixa eu terminar. E assim que termina, é só você clicar em abrir, tá? Clicou aqui em abrir, vamos lá fazer as configurações iniciais da Alexa. Lembrando que se você não tem uma conta na Amazon, você vai precisar fazer uma, tá? Você pode fazer diretamente aqui pelo aplicativo da Alexa, ou você entra aí no site da Amazon e faz a sua conta diretamente por lá, tá? Porque a gente vai precisar da conta da Amazon pra poder fazer o login nela. Ó, assim que a gente abre o aplicativo da Alexa aqui no Windows, ele já mostra pra gente algumas configurações que a gente pode, umas coisas também que a gente pode perguntar, e algumas configurações que a gente pode fazer dentro dela, tá? Vamos clicar aqui em vamos começar. Após clicar em vamos começar, ela dá aqui o local pra gente criar a conta, como eu falei, ou a gente fazer login se a gente já tiver uma conta. No meu caso aqui, eu já vou fazer login porque eu já tenho uma conta da Amazon. Assim que eu cliquei pra fazer login na minha conta, tá? Coloquei e-mail e senha, ele mandou aqui pra essa tela de termos e condições. Então a gente só vai clicar aqui em Ego Continue. Pessoal, fique tranquilo que a gente vai conseguir colocar a Alexa totalmente em português, tá bom? Clica aqui, clica em Hello, clica em Finish Setup aqui, tá? E você clica aqui pra você estar habilitando a Alexa, pra ela estar funcionando totalmente aí no seu sistema, beleza? Então é só clicar em Habilitar. Aqui, você deseja fixar a Alexa na barra de tela? Sim, é importante que você fixe ela pra ela ficar de acesso rápido aí pra você, tá? E depois é só apertar em Jet Started aqui. Clicou aí, ele vai abrir aqui a interface principal da Alexa, já com todas as opções na lateral, tá? Aí é simplesmente só você clicar em Settings aqui do lado, tá? Pra gente estar colocando a Alexa em português, tá? Vindo aqui, você vai descer até Language, clica aqui, preocupa por Português Brasil e dá um Aplicar aqui nesse botãozinho bem ao lado, tá rapaziada? Confirma aqui, pronto. E assim, depois que resetou a interface da Alexa e ela configura tudo pra português, você consegue aí estar fazendo perguntas pra ela, dando comandos, tá? Pessoal, eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo aqui e ensinar vocês a configurar funções de casa inteligente, etc, tá? Isso aí vocês têm que fazer por conta própria e ir pesquisando como fazer tal coisa na Alexa, como configurar isso, como configurar aquilo. E vai ver outros vídeos de YouTubers aí no YouTube, tá? Então, você vai aprender com certeza a fazer todas as configurações. Eu vou fazer um teste básico aqui de pergunta na Alexa pra vocês verem que realmente ela funciona, tá? Então, é só dizer, Alexa, que horas são? São 21h39. E ela me responde normalmente, tá? Aí você pode adicionar skills, tá? Skills de notícias, skills de várias coisas até você conseguir fazer totalmente. Lembrando que se você ficar sem usar seu computador por alguns minutos, ela vai, tipo, colocar seu computador no modo de standby, vai, vai deixar um relógio na frente, passando notícias, passando as mensagens, etc, tá? Vindo aqui na Alexa, você consegue configurar essa opção. A gente vê que ela tem aqui, ó. E você ativa ela aqui se o seu, o seu tiver desativado. E você escolhe o tempo, que é pro modo Echo Show aparecer aí na sua tela, tá? Aqui, pessoal, voltando em tela inicial, a gente vê que aqui na primeira tela, ele já dá várias opções pra gente. A gente já mostra muita coisa que a Alexa pode fazer, tá? Como controlar condicionado, como criar lista de compras, como te lembrar de algo em alguns minutos, ou te acordar. Várias e várias coisas você consegue fazer com a Alexa diretamente do seu computador, tá? Aqui, dispositivo de casa inteligente, você tem que ir configurando isso aqui, tá? Tem que se aprofundar um pouquinho, porque isso aqui é um pouquinho chatinho, mas eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir fazer, tá? Pessoal, desculpem não me aprofundar tanto no assunto, é que eu não quero fazer um vídeo muito grande. E é basicamente isso, tá? A Alexa, ela funciona tanto minimizado, tá? Quanto aberto clicando, tá bom, pessoal? Você só basta ter o microfone configurado como principal aí no seu sistema operacional, beleza? E é isso, meus irmãos. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like. Fiquei com Deus e até um próximo vídeo, rapaziada. Falou!